Adamastor Ícaro Redimido Capítulo 32 Enfim, o trabalho A medida que terminávamos os passes de drenagem, os enfermos vertiam vômica repugnante, mal cheirosa, pela boca e narinas, após acessos de tosses incoercíveis, requerendo imediata limpeza, a fim de não se sufocarem com as próprias secreções. Sem conseguir dar conta de atender a todos, fazíamos o que nos era possível. Alberto, embora constrangido e expressando aversão diante da triste condição dos enfermos, presenciava nosso ingente esforço e, timidamente, tomou nas mãos os apetrechos de limpeza e passou a nos ajudar na difícil empreitada. Profundamente sensibilizado pelos padecimentos que observava, finalmente o víamos decidido ao trabalho, pois no dia seguinte ele procurou, oferecendo-se para a tarefa, caso julgássemos em condições para isso. Prontamente recorremos à direção do hospital, requerendo sua inscrição entre os trabalhadores da instituição, admirando sua íntima disposição de dedicar-se ao árduo empreendimento. Assim é que Alberto se fez um auxiliar da enfermaria de ex-tabagistas, sua primeira tarefa no mundo espiritual. Aceitando com boa vontade o singelo, porém difícil, labor, aos poucos foi superando a repugnância que lhe suscitava, vencido pela consternação diante de tanto sofrimento. E em breve solicitou-me orientação, demonstrando interesse em estudar com mais detalhes a condição dos pacientes que lhe assistia. Enfim, víamos que o amigo encontrava seu lugar em nossa comunidade de serviços aos semelhantes e com humildade anuía a imposição do destino, embora muito distanciado das vocações que ainda estuavam de seus antigos pendores, advindos de suas últimas experiências terrenas. Congratulando-o pela iniciativa, dizia-lhe, Acreditamos sinceramente que agora você está atendendo realmente as suas mais prementes necessidades espirituais, Alberto. Sentimos, na verdade, que seu coração está saturado das máquinas e anseia pelos valores dos sentimentos. Por isso lhe convém fortemente dedicar-se a aqueles que precisam mais do que você como roteiro seguro de crescimento espiritual. Temos urgências em desenvolver as asas do espírito, feitas de amor e sabedoria, meu amigo. E somente o empenho em tais atividades, desprendendo-nos do secular comodismo, pode nos favorecer o aprimoramento dos instrumentos espirituais indispensáveis ao voo para o infinito. O refinamento de seu mundo emocional é, no momento, necessidade maior do que o desenvolvimento de aparelhos que atendam ao conforto humano, embora também estejam, indiretamente, a serviço de nosso bem-estar espiritual. Por isso ficamos felizes por vê-lo na senda que nos parece a mais acertada, compreendendo a extensão dos ensinamentos que ali chegam. Respondeu algo aliviado por estar se engajando em nossas atividades, devolvendo à colônia os benefícios recebidos. Apesar das imensas dificuldades, sinto uma alegria que nunca pude experimentar na vida. E já estou me habituando ao serviço e encontrando imenso conforto íntimo, não me permitindo a mínima dúvida de que este é o meu caminho e minha necessidade maior. Adelaide congratulava-se comigo ao ver que nosso assistido finalmente iniciava passos seguros rumo à concretização de sua melhoria e à sua transformação final em assistente. A tarefa lhe iria ensinar, sobretudo, a valorizar a vida na carne e o respeito pelo precioso bem que é o corpo físico ao qual devemos nossa evolução. Os suicidas necessitam dessa importante lição, prevenindo-se de futuras recaídas em posteriores reencarnações. Por isso, o trabalho junto aos companheiros de igual desdita, resgatados do mesmo ergásculo de dores de onde proviemos, é nosso mais sagrado recurso de recuperação e depositário da gratidão às bênçãos que a vida nos favorece. As melhoras de Alberto se consolidavam rapidamente a cada dia enquanto nos entregávamos às tarefas socorristas nas intensas atividades de nossa colônia. Crescíamos todos, arquivando tesouros para a eternidade, entretecendo sempre diálogos proveitosos para nós quando trocávamos observações pertinentes ao nosso trabalho. Alberto se esmerava na aquisição de conhecimentos que estabilizassem sua reforma e se empenhava no labor com dedicação, adestrando-se no amor cristão. Alimentando o salutar entusiasmo, aos poucos se envolvia com os homens azuis, nutrindo-lhes verdadeira afetividade e assistindo-os com desvelado interesse. Frequentemente recorria ao nosso modesto conselho em busca de providências para determinados companheiros que lhe requisitavam recursos diversos, às vezes pedidos impossíveis de serem atendidos em benefício de si mesmos. Em breve o víamos estudando com afim com o assunto que lhe motivava a atenção, afim de aprimorar-se na tarefa, executando-a acima de suas obrigações. E frequentes vezes pudemos presenciá-lo levando a passeio um ou outro enfermo com a devida permissão para isso, apoiando seus hesitantes passos. Atestando seu progresso, certa feita procurou-me a fim de que o ajudasse em algumas questões suscitadas pela sua tarefa. Bastante modificado, com a mente ventilada por novos e divergentes interesses, questionou-me. Adamastô, sei que minha dúvida pode não ter fundamento, porém tenho aprendido em meus novos estudos que as enfermidades são todas produtos de nós mesmos, sendo criações mórbidas dos nossos pensamentos e sentimentos inadequados à lei de Deus. Vejo a extrema lógica nisso, porém, diante dos cianóides, não há como negar que eles adoeceram gravemente pela introdução de fator externo, qual seja o fumo. Como compreender o fato diante das evidências irretorquíveis de nossos ensinamentos? Sua questão realmente procede, meu amigo, e nos faz ver que você tem avançado em seus estudos, esmerando-se para atender às necessidades da nova tarefa da melhor maneira possível. Jesus nos afirmou com efeito que não é o que entra pela boca que adoece o homem, mas o que sai dela, pois o que sai procede do coração. Mateus 15, versículo 11 Isto é, provém dos nossos sentimentos e pensamentos, dos verdadeiros agentes etiológicos de toda e qualquer enfermidade. Contudo, não podemos deixar de entender que existem duas vias para se imputar males a nós mesmos, a via interna e a via externa. A interna responde pelos danos que procedem de nossas intenções equivocadas, distanciadas do amor, normalmente interpostas pelo ódio. Esta via responde pela totalidade de nossas doenças naturais, à externa e decorrente dos malefícios que introduzimos no organismo, como aqueles oriundos dos diversos vícios a que nos permitimos, inoculando desequilíbrios no nosso delicado mundo fisiológico. Esta via causa mazelas escúrias, verdadeiros acidentes biológicos ou doenças artificiais. Na famosa assertiva evangélica, Jesus se referia ao adoecimento natural, pois o que ingerimos pode nos intoxicar e danificar o corpo físico e perespiritual, mas é incapaz de nos adoecer a alma. O que procede do espírito em forma de pensamentos, sentimentos e atos inadequados é que nos fere de dentro para fora, representando nossas verdadeiras enfermidades. Portanto, poderíamos completar um ensinamento evangélico considerando que o que sai da boca nos adoece e o que entra, desde que impróprio à nossa natureza biológica, acidenta-nos o organismo, perturbando-lhe o funcionamento. Muitos fatores externos que nos prejudicam o equilíbrio orgânico são oriundos de agentes planetários ditos naturais, como as irradiações nocivas a que estamos sujeitos, ou mesmo aqueles produzidos pela ignorância do homem, embora veiculados pelas suas boas intenções, como, por exemplo, os pesticidas agrícolas e as substâncias tóxicas do equinismo moderno. Outros são produtos que, sabidamente, nos danificam, mas nos permitimos usar por equivocado deleite ou intenção de fuga da realidade, como são o álcool, o fumo e as drogas. Estes, na verdade, refletindo o desleixo pelo nosso bem maior, que é o corpo físico, interagem com as intenções doentias de nossa vontade e incorporam-se em nossa intimidade perespiritual, transformando-se em patologias de caráter misto. Assim, tudo se explica dentro da lei de Deus, pois, se os prejuízos que imputamos aos outros se revestem contra nós mesmos, os danos que infringimos à nossa própria organização biológica, comprometendo o seu delicado e preciso metabolismo, se incorporam também na lei cárnica, refletindo-nos como perturbações orgânicas e dores. Não poderia ser de outro modo, pois, do contrário, não aprenderíamos a valorizar o divino santuário físico, indispensável à aquisição dos bens imorredouros da perfeição. Assim, continuamos colhendo o que semeamos no campo de experiências da vida. Alberto deu-se por satisfeito, prosseguindo feliz nas atividades que o enriqueciam de preciosos recursos para a plena recuperação. Finalmente, ele compreendia que a felicidade não consiste meramente na conquista de glórias efêmeras ou na construção de patamares onde projetar a própria personalidade, porém, nas atividades mais simples da vida, desde que as realizemos embasados por verdadeiro amor ao semelhante. Aí estabeleceu nosso Criador os reais fundamentos da beatitude e a única possibilidade de engrandecimento do espírito para a vida maior. Vendo-o perfeitamente integrado à tarefa de enfermeiro, perguntava-me o que pensariam os encarnados se soubessem que o herói do passado, feito símbolo glorioso de uma nação, converter-se em modesto auxiliar de enfermagem, prestando serviços humílimos de higiene. Certamente negar-me-iam qualquer crédito à informação, julgando-a absurda e inverídica, pois haveriam completamente inadequada a um homem de gênio, a quem imputariam tarefas da maior importância e posição de destaque no mundo do além, pois saibam definitivamente que as vias do espírito não se fazem pelos refugentes caminhos humanos e as portas do progresso se fecham àquele que se veste de fatuidades com a intenção de adentrar nos elevados patamares da vida. A evolução caminha para a santidade e a verdadeira genialidade somente se conquista com a perfeita comunhão com o pensamento divino, exigindo do aprendiz de sabedoria o domínio da ciência do amor. Os atributos que nos glorificam não são os do intelectualismo dado a produção de comodidades ou erudição, mas os da bondade conquistados com a prática do altruísmo pois somente os sentimentos moralmente elevados podem nos confeccionar alegrias perenes e proporcionar inexaurível potência de ascensão para a alma. Compreendam ainda que a morte muda a perspectiva com a qual enxergamos a vida e ansiando pela paz verdadeira abdicamos facilmente dos transientes títulos que a terra nos confere pois nada é capaz de suprimir em nós o anelo pela aventura espiritual. No serviço desinteressado ao semelhante Alberto encontrar o caminho para suplantar suas carências e conquistar o pretendido bem-estar íntimo e o seguia com enorme alegria eis a realidade. O tempo escolava proporcionando-nos valedouro roteiro de ganhos espirituais quando o fato surpreendente interrompia nossa rotina de trabalhos. Na terra a velha Europa iniciava grave conflito armado entre suas nações prevendo-se a desencarnação em massa de grande número de pessoas por espaço de alguns anos. O plano espiritual se preparava para o devido socorro aos inditosos guerreiros requisitando trabalhadores em todas as instâncias possíveis. Não sabíamos ainda que a contenda se tornaria o mais desastroso embate a que o mundo já assistiu a segunda grande guerra mas todos podíamos pressentir as metíficas vibrações que infectavam a atmosfera planetária eivando-a de funestos presságios. Nossos alto-falantes proferiam melancólicos apelos convocando os homens de bem para o trabalho socorrista em auxílio à nossa desvalida casa planetária e aos infelizes irmãos de jornada. Como guardava ainda profundos liames com o velho continente onde se demoravam corações queridos do passado apreciei-me a responder ao chamado mantivera também extensa participação na medicina de guerra no pretérito e devia atender a minha consciência ainda necessitada do ressarcimento de passado culposo suspendia assim meus trabalhos em portais do vale e me preparava para a partida imediatamente devia despedir-me com pesar dos queridos amigos especialmente de Adelaide e Alberto com quem ainda compartilhava o lar afeiçoara-me a ambos de modo significativo lamentando sobremodo deixá-los porém a gravidade do momento me convocava a urgente atividade a amiga de todas as horas sem titubear manifestou o ardente desejo de me acompanhar e satisfazendo todas as condições mínimas exigidas para a tarefa imediatamente se integrou à equipe que se formava Alberto recebendo a notícia mostrou-se pesaroso pois se nos afeiçoara como verdadeiros irmãos e nos tinha como únicos amigos com quem compartilhar sua vida íntima por alguns dias andou sorumbático taciturno apesar de nossa promessa de breve retorno e de que seria encaminhado para compartilhar moradia com outros companheiros em quem poderia igualmente confiar porém dentro em pouco fui surpreendido pelo seu insistente pedido desejando ardentemente nos seguir na empreitada ainda que preocupado em encontrar outro serviçal para substituí-lo na câmara os cianóides argumentava veementemente que por conhecer muito bem o francês e se servir com certa facilidade do inglês poderia contribuir como intérprete nas enfermarias de socorro além de ajudar nos cuidados básicos aos recém-desencarnados acorremos então a solicitar a anuência de nossos dirigentes pois Alberto embora já engajado no serviço até então se encontrava sob cuidados e não albergava ainda o título de assistente para nossa alegria seu pedido fora prontamente aceito fazendo-nos recordar que realmente sua participação mais expressiva neste empreendimento lhe era bastante conveniente em decorrência de seu comprometimento com as guerras no passado sendo-lhe importante oportunidade para o refazimento da consciência delegrida enfim a misericórdia divina o convocava ao ressarcimento do pretérito ainda no plano do espírito com o concurso do trabalho e da renúncia convencendo-nos de que no educandário da vida a lei sabe dispensar o sufragio da dor e preincindir do guante da coerção para a redenção do espírito que desperta para a prática do bem verdadeiro e se entrega confiante as diretrizes do evangelho fim do capítulo e ele lhes propôs esta parábola dizendo que homem dentre vós tendo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixe no deserto às noventa e nove e vai após a perdida até que venha a achá-la e achando-a a põe sobre os seus ombros jubiloso e chegando a casa convoco os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento Lucas 15 versículos de 3 a 7 de 3 a 7 Obrigado.